Salve, salve galera, eu estou aí pra mais um vídeo E galera, nesse vídeo agora que eu vou estar trazendo aqui um vídeo aqui ó Falando sobre esse PS4 aqui de 850 reais galera Que eu comprei, tá ligado? E foi no dia, acho que foi dia 25 de novembro, tá ligado? E o envio foi atrasado galera, mas Essa encomenda galera, acabou de chegar pra mim, olha aí Olha lá daqui Vou colocar no chão pra não cair Ah, eu não confio não, eu não confio em comprar pelo Mercado Livre Compra pelo Mercado Livre, eu comprei pelo Mercado Livre Eu vou abrir o produto aqui pra vocês verem Pô, vale a pena mano, vale a pena comprar pelo Mercado Livre Vamos abrir aqui essa encomenda aqui pra ver se tá certinho, tá ligado? Vamos ver se chegou tudo corretamente É rapaz, eu não gostei de alguma coisa Eu já abri, já não gostei da encomenda, por quê? Veio na caixa interna dele, velho Vamos ver com a caixa externa, tá ligado? Então, já não gostei mano, 850 reais, pensa Ah é, e esse Play aqui, velho, não é Playstation novo, tá? É um Playstation usado, comprei E como eu tenho um lan house Não posso ficar comprando muito caro não, velho Eu tenho que pagar o mais barato do Mercado, tá ligado? Então, vamos abrir essa parada aqui Ver se tá correto, eu tô com uma mão só, velho Uma mão só é foda, velho Tô sozinho aqui Mas vamos que vamos Vamos abrir essa encomenda aqui rapidão Quero colocar essa Imagina se não for o Play, imagina Eu tô fazendo esse vídeo pro cardista, tá ligado? Porque vai que vem uma lajota aqui Vai ó, a caixa veio usada Dá pra ver que é usada, tá vendo? É, parece que é o Play mesmo Vamos, vou pausar o vídeo aqui, galera Porque eu vou ajeitar essa câmera aqui Bom que fica bem melhor pra vocês Aí, aqui acho que tá bem melhor ainda, galera Aqui tá bem melhor pra abrir, ó O produto, ó Não veio naquela caixa original dele Que é a caixa que todo mundo gosta de ver Aquela caixa azul Aquela caixa é maravilhosa, mano Mas tá bom O importante não é a caixa O importante é o produto Imagina o cara mandar a caixa pra você E mandar um pedaço de toco Pense Mas isso não acontece, né? É muito raro, mano, acontecer isso Só se o cara for bem azarado mesmo, velho Vai acontecer um trem desse Mas eu sou meio azarado, mano Pode acontecer Por causa que eu tô trazendo esses vídeos aí Porra, vira Você traz vídeos também de tu, também, velho Não, eu trago vídeo mesmo assim Vídeo, sei lá Não, mas Vou tirar ele aqui Ó O cabo já tá aqui, hein O cabo já tá correto Vamos Vamos tirar ele assim Porque eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mano Esse Play, eu dei 850 reais, mano 850 reais Não dei quase a vista Eu dei a metade da vista E a metade eu parcelei no cartão de crédito É, o joystick dele Vamos abrir esse joystick logo aqui Vamos colocar essa caixa aqui Porque Vai que cai, mano Não pode cair, não Vamos abrir essa porra logo aqui, né? Tô doido, mano É É, o controle parece que Porra Olha aí O controle tá em perfeitos estados Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó Mas o óleo Olha lá, lógico Fim Mindo É Dá pra matar o Infinity Dá pra matar Vamos pegar o console agora Vamos pegar o console Galera, esse console aqui Vou falar de novo É usado E, porra, você deu barato mesmo num console usado Não, mano Esse console aqui Ele não tá conectando Wi-Fi O cara me falou na descrição Quando você for comprar uma compra no Mercado Livre Leia corretamente a descrição Vai, olha Leia Porque Você vai lá ver um play de 400 reais e compra O play vem com problema Ah, não lia a descrição, é foda É isso mesmo O cabo É Tá o cabo de força O cabo de força O cabo HDMI Que é o principal E o console, ó O console vem bem embalado, né? Tomara que esteja funcionando Vou estar Acho que Não vou fazer o vídeo dele ligando Porque, né? Não é tão importante, não Só quero trazer o O console é de 850 reais Pra vocês Espero que vocês gostem Se gostaram, deixa o like Se inscreve É Olha aí o console, galera Olhando assim Parece que ele tá em perfeito estado É, tá top Tá top Vamos Não sei se eu faço o vídeo ligando Bora, bora, bora ligar Bora ligar ele junto Nós, junto Vamos ligar Vou pausar o vídeo aqui Porque quando tiver lá no esquema da televisão Eu volto com o vídeo, beleza? Então galera Aqui vai ser a boa posição Que eu vou Vou ligar ele, tá? Eu já tô com o SD aqui Já instalei o HDMI aqui Ó Vamos instalar o HDMI Vamos instalar o HDMI Que o bagulho é doido Tomara que esteja vivo, né? Tomara Porque eu dei 850 reais Mas se ele não estiver vivo, galera Eu posso devolver Ou você tem a opção de devolver o produto, tá ligado? Importante é isso Vamos Picar o cabinho de força dele Que ok Esse aqui É o cabo da vida, mano Esse aqui é a veia dele Né, no caso Já a veia vai pro coração Talvez ele tá cortando a minha cabeça aí, galera Mas ele ia ficar na câmera Tô gravando um favorito de celular Bora rapidão aqui Bora ver se esse play de 850 reais Tá funcionando, velho E você que tá vendo esse vídeo Se inscreve, tá? É A televisão de ouvida Vamos ver o play O play já tá no cabo de força HDMI Ele tem os dois Vamos ligar agora Vamos ver Ó, esse que é o controle dele É, ele não deu o pico É O controle não tá reconhecido, tá? Vamos ligar a televisão Vamos ligar a TV Ele tá com a luz aqui A luz ligou Não sei se dá pra ver Vamos ver Vamos pegar aqui É, ele ligou Vamos ver na tela aqui Coloquei no HDMI 1 Não sei se tá no HDMI 1 certinho Ó, ele piscou Tá piscando Deixa eu ver se tá no HDMI certinho Acho que não tá no HDMI certo Não Deixa eu ver Não apareceu nada Mas ele tá piscando É, ele tá correto Galera, eu vou acertar o HDMI Dessa televisão aqui Daqui a pouquinho eu volto HDMI, galera Agora eu acertei o HDMI Vamos ver se vai aparecer alguma coisa Parece Opa Apareceu, galera O play tá vivo O play tá vivo O play tá funcionando perfeitamente Ó Opa Parece que o play tá funcionando perfeitamente O único problema desse play aqui, galera É que o cara falou Que o Wi-Fi dele não tá funcionando Mas aqui, ó Como eu tenho o switch aqui Eu vou puxar a cabo Pro meu outro play ali Pro meu outro play ali também É uma zona, mano Galera É uma zona de fio, mano Não sei porquê Mas é isso mesmo É tipo como fosse um setup, né Setup é cheio de fio E eu gravo aqui, ó Eu gravo minhas lives, galera Aqui, ó Nessa máquina aqui, tá vendo Nessa aqui eu gravo, beleza Eu tampo minhas máquinas E aqui eu já tava ligando aqui Porque eu mostrei Essa encomenda aqui Que eu acabei de receber, ó Esse play 4 aqui De 850 reais Uma unidade E ele está aqui hoje Ele está aqui Tá vivo Importante isso Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se não é inscrito no canal Se inscreve E até o próximo vídeo Falou Fui É nóis E até o próximo vídeo